Realmente não tem suporte nos fatos, esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vidas de fumatórios agressivos, contra mim, obsessivos, é bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar, não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, o senhor conhece Capital América, Homem-Aranha, então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre viesse. Presidente, só para dar... Ok.